Olhos pretos Olhos pretos Olhos pretos Olhos pretos Tem coro que não vai ser envolvente Vai lhe, vai lhe, vai lhe, ai lhe, ai lhe Te acolhe, vai tem coro que não vai ser envolvente Olhado ao ouvir, eu ainda não me direi Oh meu amor, não me deixe, eu ainda não te deixai Vai lhe, vai lhe, vai lhe, ai lhe, ai lhe Te acolhe, vai tem coro que não vai ser envolvente Vai lhe, vai lhe, vai lhe, ai lhe, ai lhe Te acolhe, vai tem coro que não vai ser envolvente Música Vou ao ar, como está, confiando a descoquinhos Vou ao ar, como está, confiando a descoquinhos Porque todos também vão para o Brasil, meus amigos Porque todos também vão para o Brasil, meus amigos Eu hei de ir para o Brasil embarcado no Loureiro Para vir a esta terra com fama de brasileiro Para vir a esta terra com fama de brasileiro Olá, como está, confiando a descoquinhos Vou ao ar, como está, confiando a descoquinhos Porque todos também vão para o Brasil, meus amigos Porque todos também vão para o Brasil, meus amigos Marinheiros, água doce, que lavas no teu navio Marinheiros, água doce, que lavas no teu navio É borrão os sinais que cantam, papagaios que a subiam É borrão os sinais que cantam, papagaios que a subiam Olá, como está, confiando a descoquinhos Olá, como está, confiando a descoquinhos Porque todos também vão para o Brasil, meus amigos Porque todos também vão para o Brasil, meus amigos Eu hei de ir para o Brasil, linda que não traga dinheiro Eu hei de ir para o Brasil, linda que não traga dinheiro Para vir a esta terra com fama de brasileiro Para vir a esta terra com fama de brasileiro Olá, como está, confiando a descoquinhos Olá, como está, confiando a descoquinhos Porque todos também vão para o Brasil, meus amigos Porque todos também vão para o Brasil, meus amigos Olá, como está, confiando a descoquinhos Olá, como está, confiando a descoquinhos Os corpos também vão para o Brasil, dois amigos Olá, Gustavo, você anda de Soquinho Olá, Gustavo, você anda de Soquinho Os corpos também vão para o Brasil, dois amigos Os corpos também vão para o Brasil, dois amigos Os corpos também vão para o Brasil Agora que estou cá dentro, eu salvo quantos gaste Deus te salve, cantadeira, Deus te salve, cantadeira Já que ao terreiro vieste Já que ao terreiro vieste Deus te dê tanta alegria O motor a mim me deixa Está virando para o Brasil O banheiro da praça nova Está virando para o Brasil Está virando para o Brasil Com a coisinha na mão A mostrar habilidade E a cerca do Labrador E o malhão vai terminar A cerca do Labrador E a cerca do Labrador Não há dinheiro que pague O pãozinho do senhor E a cerca do Labrador E a cerca do Labrador A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Quer que eu por ela endoideça Ai, quer que eu por ela endoideça O que eu por ela endoideça Para pôr ao teu peitinho Ó que bem ficará Ó que bem ficará Ó que bem ficaria Toma lá este raninho, toma lá Para pôr ao teu peitinho A vida da Lua Maria Para pôr ao teu peitinho A vida da Lua Maria Ó que tu, ó que tu, ó que tu Ó que tu, ó que tu, pra cá Toma lá este raninho, toma lá Para pôr ao teu peitinho Ó que bem ficará Para pôr ao teu peitinho, o Renzo ficará E a vinda da Rua Maria, a vinda do ar real Tome lá este raminho, toma lá Para pôr ao teu peitinho não fica nada mal Para pôr ao teu peitinho não fica nada mal Ó tu, ó tu, ó tu, ó tu, ó tu, já tá Toma lá, estona quem, vamo lá Para pôr ao teu peitinho, ó tu peito ficará Para pôr ao teu peitinho, ó tu peito ficará Não fica nada mal, 콘 eu faço lá em tu, ó Toma lá, estona quem, vamo lá Para pôr ao teu peitinho que te manda o teu amor Para pôr ao teu peitinho que te manda o teu amor Ó tu, ó tu, ó tu, ó tu, ó tu, ó tu já tá Vamos lá este arminho, vamos lá Para pôr ao teu peitinho que te manda o teu amor Para pôr ao teu peitinho que te manda o teu amor Ó tu, 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 ó tu já tá Vamos lá este arminho, vamos lá Para pôr ao teu peitinho que te manda o teu peitinho que te manda o teu amor Para pôr ao teu peitinho que te manda o teu amor Tirana, olé, tirana, tirana, eu vou, eu vou Dar vida a quem me deu vida matar, a quem me matou Dar vida a quem me deu vida matar, a quem me matou A tirana foi ao teu peitinho que te manda o 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 Eu já vi a tiraninha na praça a vender um rango Deitava de quantos apês e o coração de nós vamos Deitava de quantos apês e o coração de nós vamos Deitava de quantos apês e o coração de nós vamos Deitava de quantos apês e o coração de nós vamos À espera da liga roupa e a liga roupa não vem À espera da liga roupa e a liga roupa não vem Minha mãe eu quero, eu quero, sai as brancas encubadas Não quero entrar na ropa com elas enchuvalhadas À espera da liga roupa e a liga roupa não vem À espera da liga roupa e a liga roupa não vem Se for do rio lavar, lava na pedra do meio Se for do rio lavar, lava na pedra do meio Se vires cair flores, apanhas guarda no seio Se vires cair flores, apanhas guarda no seio À espera da liga roupa e a liga roupa não vem À espera da liga roupa e a liga roupa não vem Fui lavar, lava na pedra roupa não vem Fui lavar ao rio a água e esqueci-me do sapão Fui lavar ao rio a água e esqueci-me do sapão Lavei a roupa com rosas, ficou-me um cheiro na mão Lavei a roupa com rosas, ficou-me um cheiro na mão Lavadeira que lava a roupa, lavadeira que lava a mãe À espera da rica roupa, e a rica roupa não vem À espera da rica roupa, e a rica roupa não vem Rio, ave, rio, ave, rio de tanto segredo Se não for ao rio, ave, não havia amor tão cedo Se não for ao rio, ave, não havia amor tão cedo Lavadeira que lava a roupa, lavadeira que lava a mãe À espera da rica roupa, e a rica roupa não vem À espera da rica roupa, e a rica roupa não vem Lavadeira que lava a roupa, lavadeira que lava a mãe Lavadeira que lava a roupa, lavadeira que lava a mãe À espera da rica roupa, e a rica roupa não vem À espera da rica roupa, e a rica roupa não vem À espera da rica roupa, lavadeira que lava a 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 Verde já não há quem saio lá A minha caninha verde, verde já me recupera A minha caninha verde, verde já me recupera A minha caninha verde, verde já me recupera Que me dará recortar contigo uma noite inteira A caninha verde, verde já me recupera A minha caninha verde, verde já me recupera A minha caninha verde, verde já me recupera A minha caninha verde, verde já me recupera Tu morou em São Martinho, no lugar de Faradela Ó Cana Verde, 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 no lugar de Faradela Foi o sol, foi a sombra, foi calor que ela apanhou Foi o sol, foi a sombra, foi calor que ela apanhou Foi calor que ela apanhou lá naquela calçadinha Foi calor que ela apanhou lá naquela calçadinha Foi o sol, foi a sombra, foi a sombra, foi calor que ela apanhou Foi o sol, foi a sombra, foi a sombra que ela apanhou Foi o sol, foi a sombra, foi a sombra, foi o sol, foi sol Foi, foi o sol que ela apanhou à sombra, foi a sombra, foi o sol... O sol não喉, natural, foi o sol, foi a sombra da kangalinha Amém. 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 Amém.